Olá, eu sou Thalita Bessa, fisioterapeuta dermatofuncional, e hoje nós vamos falar das semelhanças e das diferenças entre a água termal e a água micelar. A água termal e a água micelar são dois cosméticos semelhantes por eles terem um alto grau de tecnologia no quesito de dermocosméticos. No caso da água micelar, ele é um cosmético que é utilizado principalmente para higienizar a pele, sem danificar, deixando realmente o manto hidrolipístico na sua forma mais natural possível. E ele é utilizado para remover maquiagem, remover impurezas. E uma dica muito legal que a gente pode estar falando é quando você for estar removendo a sua maquiagem, você pode estar utilizando o seu sabonete de rotina para estar removendo todo aquele excesso maior de maquiagem e logo em seguida estar utilizando um algodão umedecido com água termal que aí vai estar removendo todas essas impurezas de uma forma mais profunda. E a água termal é a queridinha de muita gente. A gente utiliza ela de rotina, você pode estar utilizando tanto durante o dia quanto durante a noite, na praia, sob a maquiagem, nos cabelos. Então ela tem a função terapêutica também de estar hidratando, nutrindo. Ela é muito rica em oligoelementos como cálcio, magnésio, alguns tipos de vitaminas, para poder diminuir a chance dessa pele estar manchando e ficando vermelha. Ela é muito utilizada também em pós-procedimentos como peelings, lasers, depilação a laser. Bom, essas foram as minhas dicas. Espero que tenha esclarecido e contribuído com as dúvidas de vocês. Até a próxima!